Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, finalmente, vocês vão ter aquele vídeo que vocês estão esperando há tanto tempo. Relevem a variação de iluminação aí, tá? Tá de manhã cedo ainda. Vocês vão ter hoje, finalmente, o vídeo que vocês tão pediram, que é... Tá pra vocês, eu apaguei. Que é o vídeo de material escolar das meninas. Mas é o seguinte, estou indo, estamos indo. Marcelo, eu, Camila e Laura. É a primeira vez que a Laura vai comprar material escolar. Ela pediu dessa vez, aí eu resolvi levar. Nós vamos... Eu vou fazer... No vídeo de agora, que vocês tão vendo agora, eu vou mostrar preço, vou mostrar como é que estão as lojas. Eu vou em uma loja específica. Eu resolvi ir na Prolar, lá no Instagram, arroba mundo doce tamari. Eu pedi a ajuda de vocês, né? Pra me auxiliarem lá, tipo, pra quem mora aqui em Caxias, qual loja vocês estavam indo comprar material escolar. E aí, me deram várias opções. Na verdade, eu tinha quatro opções. Que era Prolar, Tubarão Atacadão, Amigão e... Chai Natal. E aí, gente, eu cheguei na conclusão... Ficou uma mistura, assim, sabe? Cada um falou uma coisa. Mas eu cheguei na conclusão de que na Prolar eu vou encontrar tudo o que eu preciso. Então, eu resolvi ir direto na Prolar. Ou eu vou comprar esse ano material escolar pra quatro crianças. Que são as minhas três filhas e a Sarinha. A Maju, eu não vou comprar porque eu tô dando a moch... Já dei, né? Já dei a mochila e a merendeira e o estojo pra Maju. Então, eu ajudei a Maju com a merendeira, o estojo e a mochila. E a Sarinha, eu vou comprar o material da Sarinha. Ela já tá no primeiro, segundo, não sei. Ensino médio? Ela tá no ensino médio. Então, ela precisa de um caderno de 20 matérias. Caneta, lápis, essas coisas, tá? E as outras meninas, aquela listinha básica. Eu vou pegar aqui a listinha delas agora. Vou aproveitar enquanto a Marcela ainda tá no banheiro lá se arrumando. E vou refazer a lista. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de coisa que eu não compro. Por exemplo, a escola tá me pedindo 10 placas, um pacote com 10 placas de EVA. Além de EVA com glitter, EVA fantasia, EVA camuflado. Além disso, a escola tá me pedindo um pacote fechado de EVA de qualquer coisa. Gente, não vou levar. A escola não tá montando uma papelaria com material dos alunos, não. As minhas filhas vêm lindinhas da escola. Tudo fantasiadinha, tudo bonitinha. Mas, gente, tem coisa... Amo a escola das minhas filhas, mas tem coisa que eu olho e falo, cara, não vai rolar. Isso aqui tá ultrapassando o limite. E aí eu não compro, ninguém me convence. Então, vou refazer a lista. Todo ano eu faço isso, tá? Todo ano eu faço isso. Vou refazer ali a lista de material escolar das meninas e ver o que de fato eu vou comprar ou não. Camila é muito mais prático e outra, né? O estojo dela tá super completo ainda do ano passado. Então, Camila é praticamente caderno e umas canetas ou outras pra completar ali o estojo. Agora, a Laura precisa de estojo não, né, Laura? Não, já tem mochila. Ah, é. A Laura me lembrou ontem que na mochila que eu comprei pra ela, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de material, veio com o estojo. Então, eu não preciso comprar estojo. Agora, a Elis também não precisa comprar estojo. Gente, é basicamente aquele material de uso pessoal e algumas coisas de uso coletivo que a escola pede que eu não levo tudo que tá na lista. Assim, não, gente. Eu não consigo pagar. Não dá, entendeu? Tô sendo sincera. Se eu levar tudo que tá na lista, se todos os alunos levarem tudo que tá na lista, a escola monta uma papelaria e a gente vai à falência. Porque não dá. São três crianças estudando. Não tem como. Tá bom? Vamos lá, gente. Bom, gente. Eu tô aqui com a lista da Laura. Aí, os livros eu já comprei na escola. Paguei, parcelei. Melhor opção. Aí, vem o material. Seis lápis. Eu vou tentar comprar uma caixa de lápis fechada porque acaba aqui na metade do ano. Sempre acaba, né, filha? Eu sempre tenho que comprar mais lápis. O lápis dela sempre fica como? Desse tamanho. Então, eu vou comprar uma caixa de lápis fechada. Aí, tá pedindo um caderno grande, brochura na vertical. Um caderno grande, brochura na vertical. Pra que será isso, caderno? Na vertical é aquele em pé, né? Engraçado. Tá pedindo assim. Um caderno grande, brochura na vertical. Mais... Ah, tá. Dois cadernos grandes, brochura, 48 folhas. Um com 96 folhas e dois com 48 folhas. Fechou o caderno? Cadê, filha? Cadê? Cadê, filha? Só a família mesmo. Dicionário. Tá pedindo um dicionário. Dicionário a Laurinha não tem. Dicionário. Uma caixa de lápis de cor grande. Um jogo de canetinha. Também não tem mais, né, filha? Do ano passado já foi. Duas borrachas, dois apontadores. Aí tá pedindo 300 folhas de A4 branca e 100 folhas coloridas. Ó, esses cadernos aqui são do ano passado. A escola pediu quatro cadernos. Aí eu perguntei à professora, mas é um de casa, um de aula? Como é que é? Aí ela me explicou que era um de casa, um de aula e mais dois de reserva. Aí eu não mandei, os reservas eu deixei em casa, não mandei pra escola, porque o ano passado eu mandei quatro, ela só usou dois. Aí eu não mandei. Aí o que aconteceu? Quando foi esse ano, a professora mandou pra mim. Quando acabou o caderno dela, a professora pegou o do ano passado e mandou. Mas ainda assim ficou um caderno lá, do ano retrasado, entendeu? Então esses dois aqui, ó, os dois são de 80, um é de 80 folhas e um de 96. Então eu vou comprar mais um, só preciso comprar, só pediu um de 96 folhas, tá? Aqui o da Barbie, não preciso comprar. E tá pedindo dois de 48 folhas. E tá pedindo dois de 48 folhas. Então eu vou considerar que esse é de 48, mas é 80. E vou comprar mais um de 48 folhas. Então eu vou continuar fazendo a lista aqui, gente. E já volto pra dizer pra vocês como é que ficou essa lista, tá bom? Bom, gente, a lista da Laura ficou assim. Um caderno, são três, né? Mais um, mas já tem dois, então um caderno. Além de lápis, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor e canetinha. Esses itens que eu falei pra vocês, eu preciso comprar pras três meninas. Então quando eu for pegar, eu pego de uma vez. Pra Laura ficou um caderno, um dicionário, 100 folhas brancas, 100 folhas coloridas, um pacote de 40 quilos a 4, um pacote de color set do comum e um pacote de color set do fantasia. Esse color set fantasia, eu vou olhar o preço. Se o preço estiver acessível, eu compro. Se for muito caro, eu não compro. Porque o color set é caro. Imagine esse color set fantasia. Uma pasta modelo, uma tabuada, uma régua, uma cola. A escola pediu três colas. Eu vou levar uma. Já deixo no estojo dela a cola. Um pacote de saco, dois pacotes de saco de celofane. Aí tem aqui os tamanhos. Eu vou comprar, eu vou mandar metade do pacote pra Elis e metade do pacote pra Laura. Porque no material da Elis também tá pedindo. EVA, pediu muito EVA. Eu vou levar um EVA de cada. Um com glitter, um estampado, um bege e um liso. Dois metros de TNT. Me pediram dois metros de TNT, só que várias cores diferentes. Eu não vou levar de tantas cores assim. Tinta guache, uma caixinha com seis cores e um pincel número oito. Essa foi a lista da Laura. Agora eu vou fazer a lista da Elis. Vou fazer aqui na mesma folha. Que é pra eu não me... Não me confundir. Boris. Vamos lá, gente. A lista de material da Elis ficou tão grande que não coube aqui. Eu tive que passar pra cá. Isso porque eu reduzi muito. São dois cadernos com 96 folhas. Seis metros de TNT. Eles pediram muito mais do que isso. Eu vou levar só seis metros. Três pacotes adesivos. Pediram cinco. Três EVAs de cores variadas. Pediram tipo, sei lá. Pediram sei lá não. Pediram 13 diferentes. Um EVA bege. Porque eles usam mesmo. Eu vejo elas bem arrumadinho. E um EVA estampado. Não sei nem quantos eles pediram. Mas não tô levando a quantidade que pediram. Uma cola glitter de alto relevo. Pediram uma só. Um pacote de forminhas. Duzentas folhas brancas. Não pediram folhas coloridas. Então, vou levar as duzentas folhas brancas que eles estão pedindo. Duas tintas pintar cara. Uma folha de papel de presente. Pediram dois. Eu vou levar um metro de feltro. Pediram dois metros. Eu vou levar um só. Isso se eu achar. Uma folha de papel laminado. Pediram três gizão. Vou até botar aqui o zão. Pra eu saber que é o grande. Três gizão de cera. Tô levando um só porque é só o de uso pessoal dela mesmo. Não precisa de três. Porque a gente tem que lembrar que na escola eles não tão partilhando as coisas. Então, tipo assim, né, Laura? Se você não leva lápis, você fica sem lápis. Porque o colega não pode emprestar por causa da Covid. Então, não tem porquê ter material de uso coletivo. Giz de cera pra todo mundo usar faz sentido? Não faz porque não pode emprestar. Então, não faz sentido ter um pote de giz de cera lá. Cada aluno tem que ter o seu. Então, não vou levar três caixas de giz de cera porque não precisa. Um papel silhueta. Uma caixa de massinha. Pediram três caixas. Eu vou levar só uma. Uma fita metálica. Pediram mais do que isso também. Uma fita adesiva decorativa. Acho que pediram duas. Um pacote de 40 kg a 4. Uma pasta catálogo. Um pino mágico. Dois novelos de lã. Não vi necessidade. Vou levar só um. Uma tinta guache. Deve ser da grande porque tá pedindo uma só. Um pacote de color set normal. E um pacote de color set fantasia. Esse color set fantasia. Porque eu vou ver, gente, se não for muito caro, né? Dois pacotes de pena. Um pacote de algodão colorido. Dois pacotes de estrelinha. Pediram cinco. Um palito de picolé. Um papel de bala. Dois pacotes paetê. Também pediram cinco. Um pincel número oito. Dois pacotes de glitter. Pediram cinco também. Quatro envelopes. Uma cola. Um avental. E um fetil. Assim, por que que eu refaço a lista das meninas? Porque elas estudam nessa escola já tem cinco anos. Tem coisa que eu faço questão de levar. Porque eu sei que a escola realmente usa. Que as meninas veem tudo bonitinha, fantasiadinha. Se a professora me pedir mais alguma coisa durante o ano, eu não tenho problema nenhum em levar. Só que tem coisa, gente, que ao meu ver é um exagero. Porque eu penso assim. A gente coloca o filho da gente na escola particular, né? Porque é bonitinho, né? Porque é status, não. É por uma necessidade. Porque aqui onde a gente mora, a escola pública é muito ruim. Ensino público é muito ruim. Então, não é por modinho que a gente coloca o filho na escola particular. E não é fácil ter três crianças em escola particular. É com sacrifício. Então, a gente faz o sacrifício, coloca e eu vou avaliando. Qualquer hora que a professora me pedir qualquer coisa dessa lista que eu não tenha levado, eu não tenho problema nenhum em levar, tá? Eu não tenho problema nenhum em levar qualquer coisa extra aqui durante o ano. Mas agora o que dá pra eu fazer é isso. Entendeu? É aquilo que eu falo com vocês. Não é que a gente, ai, vamos colocar três crianças em escola particular porque é bonitinho, porque tá na moda, porque é legal. Não. É por uma necessidade mesmo. Os meus filhos já estudaram em escola pública, a experiência não foi boa. E, além de não ser por moda, não é facinho, simples, né? Bem baratinho, né? A gente tem que adaptar. Não tem jeito. Então, pode ser que alguém ache que eu esteja errada. Pode ser que a maioria concorde comigo, ou a minoria. Mas eu faço do jeito que eu acho melhor e do jeito que dá pra mim, tá bom? Agora eu vou tomar café pra gente poder ir lá comprar o material. E vou mostrar um pouquinho lá na loja pra vocês, tá bom? Bora. Chegamos. Estamos aqui falando que Caxias, Belcorroxo, é a cidade do amor e Caxias. É a cidade do quê? O que vocês acham? Chegamos aqui, ó. Não parece que tá muito cheio o centro não, hein? Vamos ver. O importante é a loja. A loja, espero que seja vazia. Pulamos a primeira pro lá. Muito cheio, hein? Muito cheio. Vamos pra próxima, ver se tá um pouco mais vazia. Como aquela é a primeira, né? Vindo lá do ponto final do Bona pra cá, eu acredito que lá fique mais cheio mesmo. Porque a primeira, o pessoal já chega e já entra. Então eu tô na esperança da outra tá um pouco mais vazia. Tem uma alvarenga aqui também, mas vamos na pro lá. Vambora. É, gente. Como eu imaginava, a segunda tá mais vazia mesmo. Vamos pegar a cestinha pra começar. Vamos começar pelo material da Camília e pelos cadernos. Vai ser um caderno de 20 matérias. Então eu já vou pegar um pra Camília e um pra Sara. Essa rosa não tem os fios, tá? Pode chegar. Vem pro outro lado. Vem pra maior, vem pra melhor caixinhas. Aqui é a sua casa. 15 matérias. Vamos pro outro lado, tem de menina. Não larga a cestinha não, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tem inscrito, Camília, ó. Começamos, gente A Camila tá lá com o Marcelo escolhendo A gente vai pegar outras coisas Canetinha tem essa compacta De R$11,99 Tem essa aqui que é R$1 a mais Mas ela é mais comprida Tem mais em conta também Tem assim de R$8,99 Mas assim eu não acho muita vantagem não Lápis de cor da compacta R$15,99 Tris R$14,99 Bic também R$14,99 Faber Castel comprei ano passado Me arrependi Olha esse da CIS Com 24 cores por R$9,99 Vou levar esse Tá bem mais em conta Tem aqui também de R$4,99 Atenção aos clientes que estão no final da loja Achamos um dicionário aqui, gente Bem baratinho, R$9,99 Não precisa também achar uma tabuada, né? Vamos ver se tem aqui nessa parte Aqui, ó Acho que aqui é tabuada Deixa eu ver se é Não, tabela periódica Ainda tem, ainda tem caso livre Vamos ver se a gente acha uma tabuada Gente, tem um funcionário aqui me ajudando Então tá sendo super rápido Porque ele sabe onde tá tudo A gente já vai direto ao ponto Vai pegando tudo Então tá sendo bem rápido, ó A lista aí já tá bem Bem completinha Depois eu vou pra aquela muvuca lá Ali atrás tem uma muvuca Que é a parte do lápis, caneta Essas coisas ali Tá uma muvuca Aí daqui a pouquinho eu vou pra lá Mas por enquanto eu tô pegando as outras coisas aqui Que ele tá me ajudando Gente, esvaziou um pouquinho aqui Graças a Deus Mas dá pra gente poder pegar as coisas Eu vou começar pegando caneta pra Sara Camille, vê quais as canetas que você vai precisar Lembra que você tem bastante Então não exagera Isso Borracha, tá escrito Borracha Ó, pra Sarinha eu vou pegar um corretivo Corretivo E caneta da comum Azul, vermelha, ó Essa aqui é ótima Eu gosto muito dessa caneta Azul, preta Ela tá R$1,50 Tá um bom preço E vermelha Deixa eu ver se tem mais barato Pera aí R$1,50 também ali Achei que podia tá mais barato Mas não, tá R$1,50 Então eu tô levando pra Sara, ó Peguei aqui Caneta pra Sara Corretivo Vou pegar lapiseira Que é mais legal Ou lápis Não sei Borracha Pra Sarinha também Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Gente, peraí Gente, ó Três cestinhas Agora a gente vai lá pagar Quando chegar em casa Vou separar tudo E gravar um novo vídeo pra vocês Vou lá pagar isso aqui agora Gente, já compramos o material Botamos tudo no carro E agora a gente parou aqui pra almoçar Com o fome prometido Vim mostrar pra vocês O material escolar das crianças Então não esquece de se inscrever Deixar o seu like Ativar o sininho de notificações Pra não perder nada Nesse vídeo de hoje Vou mostrar o material escolar Da Elise e da Laura E lá no canal das meninas A Camille vai mostrar O material escolar dela Tá bom? Então vamos lá Eu não lembro O preço de tudo, né? É bastante coisa Então eu vou ir deixando Passando aqui na tela pra vocês O valor de cada coisa Tá bom? Então a escola me pediu Papel laminado Eu peguei na cor dourada E papel silhueta Que eu peguei na cor laranja Não tava pedindo cor Então eu falei pro rapaz Que tava me ajudando lá Que ele poderia pegar qualquer cor Então o laminado foi o dourado E o silhueta laranja A escola me pediu também Papel de presente Eu peguei esse aqui, né? Com motivo infantil Eu peguei esse da Minnie Feltro Eu peguei dois Dois pedacinhos de feltro Do tamanho 70 por 50 EVA Eles pediram bastante Gente, eu reduzi Muita quantidade de EVA Que a escola me pediu Me pediu EVA Com glitter Cada placa Custou R$7,99 EVA estampado R$5,99 cada placa E EVA liso E EVA liso De cores variadas Então eu comprei Um EVA glitter Um estampado E 4 EVA de cores variadas Como não tava pedindo cor Pediu também adesivos Eu pediu também adesivos Um com personagem E outros aleatórios Então eu peguei dois desse aleatório E um de personagem Pediu também um fetilho Eu peguei na cor rosa Palito de picolé Tinta guache Eu peguei na cor amarela Pediu uma só Então eu deduzi Que era Esse pote grande Então eu peguei uma só Na cor amarela Duas tintas Pinta cara De qualquer cor Então eu peguei Rosa e amarelo Foi a da Laurinha Que pegou lá na hora Giz de cera Eu peguei um Massinha Peguei uma só também Um jogo de canetinha Eu peguei desse aqui Que é mais em conta Porque Acaba acabando Antes do final do ano Não tem mais uma canetinha Então esse ano Eu resolvi não investir muito Em canetinha Em lápis de cor Porque todo ano Eu compro Faber-Castell E de qualquer forma No meio do ano Não tem mais Então dessa vez Eu falei assim Ah eu vou no mais barato Aí eu peguei Essa aqui da Compactor E lápis de cor Eu escolhi esse da CIS Com 24 cores E custou 10 reais Achei o preço ótimo Resolvi pegar esse Pediu também Uma fita metálica Um pincel Número 8 Lápis de cor Gente eu comprei Essa caixa aqui Com 12 lápis E eu dividi 3 pra Camille 3 pra Laura 3 pra Elis E 3 pra Sara Tá? Eu gosto muito Desse lápis verde Mas aí a Laurinha Pediu um lápis Desse com Borrachinha de unicórnio Aí eu peguei Pra Laurinha E peguei também Pra Elis Uma tesourinha Sem ponta Espero que essa corte Né? Porque é do ano passado Não cortava nada Né Camille? Uma borracha Peguei essa bem grandona Pra ver se a gente Consegue não perder Pediu Eu comprei Pediu mais Mas eu comprei Dois potinhos De estrelinha Dois potinhos De paite E dois potinhos De glitter Eu tenho certeza Que pediu mais Do que isso Tá? Mas eu comprei Só o que eu achei Que eu julguei O suficiente Um apontador Esse foi a Laurinha Que escolheu Esse com depósito Cola Eu sempre compro cola Em bastão Porque a cola Líquida Ela acaba vazando E sujando tudo Então eu prefiro A cola em bastão Até que seca mais rápido Pediu também Um avental Eu peguei esse aqui Era o mais barato Que tinha Não tinha nenhum Simples Sem desenho Só tinha assim Aí eu peguei Esse aqui Que era o mais baratinho Que tinha Pediu Um pino mágico Tinha do pequeno E do grande Só que o pequeno A gente era muito pequenininho Não achei apropriado Aí eu fui Peguei do grande mesmo TNT Eu peguei Seis metros Vermelho Rosa E branco Não Estava especificando as cores lá Mas eu peguei só Esse daqui mesmo Um pacote De color set Aí aqui Eles pediram Esse saquinho De celofane Fantasia Tamanho Esse aqui é Dez por quinto Eles pediram Oito por onze Mas eu não encontrei Dez por quinze E tamanho Trinta por quarenta e cinco Um pacote Fechado desse aqui Trinta por quarenta e cinco Custa Vinte e cinco reais O que que eu fiz? Eu comprei um pacote E dividi Metade pra Laura E metade pra Elis Esse aqui é a mesma coisa Metade pra Laura E metade pra Elis Esse aqui É o tal do Color set Fantasia Ele é diferente Gente Gente Precisa quarenta reais Um pacote Isso daqui Fiz a mesma coisa Eu comprei um pacote E dividi Metade pra Laura E metade pra Elis Folha de ofício Apenas dois pacotes De folha Branca Até estranhei Pensei que eles iam pedir mais Eles pediram só duzentas folhas brancas Pediram um pacote Esse aqui de papel Quarenta quilos Tamanho A4 Pediram quatro cadernos Só que a Elis Ela usa caderno Um pra casa E um pra aula Eles pedem quatro Pra já deixar de reserva Só que aí sempre sobra um E aí nunca volta pra casa E dessa vez eu resolvi Então comprar só dois Quando acabar Precisar Eu já vou lá e compro outro Eu percebi que tá acabando Eu já vou lá e compro outro Então eu peguei esse aqui Das princesas Ele tem adesivo E a folhinha É assim Folha simples Tem adesivo atrás também? Não Atrás ele é assim E na frente Ele é assim Bem bonitinho As minhas filhas amam adesivos Por isso que eu dei prioridade Pros cadernos com adesivo Porque eu sei que elas gostam E peguei o da Minnie Frente Atrás é assim Não achei caderno de 96 folhas Só achei caderno de 80 folhas E também tem adesivo Esse aqui A folhinha dele é normal Que pra criança Tem que ser a folha simples, né? E atrás é assim Peguei também uma pasta catálogo Com 50 plásticos Todo ano pede, né? Aí com uma professora Pra colocar os trabalhinhos Com uma professora Ela personaliza Nunca Nunca tem coragem de tirar O personalizado que tá Naquela pasta E usar no outro ano Até porque não fica bom Aí todo ano tem que comprar Um negócio desse E pra finalizar E pra finalizar o material Escolar da Elis 4 envelopes Pardos Pra finalizar não Porque tem o mais importante Que é a mochila Que eu sei que vocês querem ver Estojo pra Elis Eu não comprei Porque ela vai usar O do ano passado Tá em perfeito estado Ela vai botar novo E o kit de mochila e merendeira Que eu comprei pra Elis Esse ano Foi esse aqui Da Frozen Eu comprei na C&A Até mostrei no vlog Aqui pra vocês O dia que eu fui lá A merendeira Ela é assim Essa parte aqui É bem brilhosa É meio holográfica Sabe? Muito bonita Atrás é simples, né? Tem um negócio aqui Pra colocar o nome Ela é de uma alcinha Assim, ó Pra colocar de ladinho Não dá pra colocar Nas costas De alcinha Tem aquele elastiquinho Aqui, ó Pra pendurar na mochila Que eu acho ótimo E ela veio com O kitzinho aqui De Potinho E Garrafinho Essa é a merendeira E a mochila também, né? Eu escolhi uma mochila Dessa vez De carrinho Simples, normal Mas muito bonita Tem alça Eu gosto muito da mochila Quando ela é de carrinho E de alça também Eu gosto bastante Então, ó Tem alça Nas costas Tem o carrinho Que tem essa travinha aqui, ó Que a gente consegue Regular pra criança Bem melhor Tem também Os bolsinhos Aqui do lado Dois bolsinhos Um bolsinho Aqui na frente Bem tradicional, tá, gente? Um bolso na frente Olha que lindo Nem tinha visto que era assim Um bolso aqui na frente E o bolso grande Que ela já tá no ensino médio, né? É bem básico mesmo Comprei um corretivo Foi R$2,99 Esse corretivo Caneta Eu amo essa caneta aqui Preta, azul e vermelha Foi R$1,50 Cada uma Lápis Eu tô mandando Três lápis Pra esse Que são os mesmos Que eu comprei Pras meninas Uma borracha Que foi R$1,50 Um apontador Que foi R$0,99 Comprei desse Simples mesmo Porque, gente Adolescente A meio que jovem Não quer saber De nada muito Colorido, né? E peguei um caderno De 20 matérias Esse aqui Ele é muito bonitinho Gente, raposinha Eu achei lindo Tinha várias estampas lá Mas pra mim Esse era o mais bonito E a folha por dentro Assim, é simples E esse aqui Foi R$29,90 Então o material Da Sarinha Eu comprei pouca coisa Eu sei de qual Quanto foi cada coisa Aí eu já falei pra vocês Não preciso colocar na tela Agora o material Da Laura Vamos lá Bem menos Do que o da Elim Vocês vão ver Então a escola Me pediu Um EVA Estampado Na verdade Pediu mais Eu comprei Um EVA estampado Um EVA Com glitter Um EVA bege E um EVA liso Sem especificar a cor Então quatro placas de EVA Eu comprei também Um apontador Esse aqui foi a Laurinha Que escolheu Três lápis Daqueles simples Vou fazer as contas Eu vou colocar pra vocês Aqui Quanto a quanto Saiu cada lápis Saiu por menos de um real Cada lápis Uma borracha dessa Bem grandona Um lápis de unicórnio Que a Laurinha escolheu lá Bem bonitinho Tesourinha sem ponta Um fetilho Uma caixinha assim Com seis cores diferentes Tinta guache Tem um pincel também Tá por aqui Vou achar Aí eu comprei Esse pacotinho de borracha Porque a Laura Ela ama essas borrachas Que ficam presas no lápis Aí eu comprei Porque ela gosta Uma cola bastão Da grande Um pacote de canetinha Uma caixa de canetinha Aí ela me pediu Essa caixa de lápis de cor Com cores Como fala? Cores em tons pastéis É, tons pastéis Isso mesmo Pediu essa Mas eu já tinha pego Essa daqui, ó Então essa daqui Essa aqui foi um bônus Foi um extra Essa aqui em tons pastéis, tá? A Camila já tem desse Não tem? Aí a Laura pediu E aí eu comprei esse aqui E comprei esse aqui também Aí a escola pediu TNT Eu comprei três metros Rosa Vermelho E azul O pincel Número oito também Um dicionário Esse dicionário aqui Eu tinha pego um de dez reais Aí eu olhei um pouquinho mais pro lado Aí tinha esse De cinco reais Aí peguei esse aqui mesmo De cinco reais Uma tabuada Uma régua Peguei essa aqui, ó Mais maleável Mais maleável não, né? Maleável Que ele não quebra com tanta facilidade Nem quebra, na verdade Quatro envelopes Pardos Uma pasta catálogo Aí aqui, ó O saquinho de celofane Dez por quinze E o trinta por quarenta e o trinta por quarenta e cinco com uma colorida, chamequinha que a gente fala, mas na verdade é folha de sulfite, né? A4. Mas chamequinha é a marca. Caderno. Eu comprei esse aqui da Miriam, que a Laurinha escolheu lá. Também vem com adesivo, bem lindo. E a folha também é simples. E ela já tinha aqui em casa, que sobrou do ano passado, porque eu não mandei pra escola, porque não foi necessário. Um da Barbie. Deixa eu ver isso. Esse não tem adesivo. Tá guardadinho aqui desde o ano passado. E um da Jasmine, eu acho que esse tem adesivo, é esse. E um da Jasmine, que também sobrou do ano passado, gente. Gente, vamos perguntar, Mária, onde você comprou a mochila da Laura? Eu não lembro, gente. Acho que eu comprei essa mochila em outubro. Vi uma promoção, peguei, não lembro onde eu comprei, tá? Mas a mochila da Laura é essa aqui. Deixa eu tirar aqui essa merendeira, pra mostrar melhor pra vocês. Meu estúdio, tá aqui dentro, ó. Bom, essa mochila aqui é um kit, tá? A mochila é assim, de rodinha, com alça, que eu gosto bastante. Ela tem essa capinha aqui, que eu adoro, né? Nem todas as mochilas vem, mas acho que todas deveriam vir. Que é essa capinha pra poder proteger, né? Quando vai botar nas costas. Proteger aqui a rodinha pra não sujar a roupa. Então tem a alça. Aqui, ó. O suporte do carrinho, ele é bem grandinho. Tem um botãozinho aqui pra subir e descer. Veio com esse pompom roxinho aqui. O rosa foi a Laura que colocou. Aí tem um bolso aqui. Mais um aqui. E mais um aqui, meu Deus. Tem mais um aqui. Adoro assim, Laura, cheio de bolso. Tem mais um aqui na frente. E tem... Bolso grandão aqui. Tem esse bolso grandão. Então a mochila da Laura é assim. Não lembra onde eu comprei. Sei que eu peguei uma promoção aí. Não lembro nem quanto foi. Eu só lembro que tava na promoção. Peguei e comprei. E ela também tem os bolsinhos na lateral. Só que é o seguinte. Ela é de tecido. Ela é toda revestida em tecido. Então assim, é aquela mochila chata. Que suja fácil. Tem que ficar lavando toda hora. E que provavelmente o ano que vem eu vou ter que trocar. Ela é linda. Ela é muito bonita. Mas não vai dar pra usar dois anos seguidos, não. Porque eu vou ter que lavar muitas vezes durante o ano. Junto com a mochila veio também a merendeira. Bem bonitinha. Essa merendeira não veio com nada. Não veio com potinho nem nada. Mas ela é bem bonitinha. Olha. Exatamente igual a mochila. Com esses hiper dourados. Bem bonitinha. E ela é também de colocar assim de ladinho. Igual da Elis. E no kit veio o estojo. Igualzinho. Eu ia comprar estojo pra Laura. Ela me lembrou. Não, mãe. Minha mochila veio com estojo. É um estojo simples. É desse tipo de estojo. Diferentinho. Mas ele não tem muitas divisórias. Tem só um zíper aqui dentro. É um estojo simples. Bem bonitinho. E é isso, gente. Esse foi o material escolar da Laura, da Elis e da Sarinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir. Adoro gravar esse tipo de vídeo. E eu sei que vocês gostam de assistir também. Porque eu sempre recebo muito comentário. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram. É arroba mundo doce da Mari. E se não, participa do grupo e da página do Face. É mundo doce da Mari também. Um beijão pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau.